Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Doutor Gutenberg, delegado municipal de polícia hoje, a equipe dos policiais civis, investigadores, pessoal da área dos escrivães, todos estão aqui reunidos fazendo um levantamento no pátio, veículos que estão aqui apreendidos. Exatamente, nós fizemos uma força tarefa aí entre os policiais civis, justamente para executar esse projeto Pátio Limpo, denominado Pátio Limpo, que é um projeto piloto da polícia civil do estado, já foi aplicado em outras delegacias, delegacia de furos e roubos em Cuiabá e outras delegacias da capital, para limpeza de pátios, identificar os veículos que são inservíveis, veículos que ainda servem, que teriam alguma utilidade de repente para representar judicialmente e eventualmente ir a leilão, ou veículos que possam estar já em condições de ser encaminhados para o DETRAN, para a devida prensagem, identificados como sucatas, que tem vários veículos que se perderam no decorso do tempo, muito tempo apreendido. Então o objetivo é esse, fazer a limpeza de pátio, tirando ao máximo os veículos que já não teriam necessidade mais de estar no pátio e já estão aqui há muitos anos. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br